Campo das Crianças Oi, eu sou a Elis E hoje eu vou arrumar o meu quarto Eu preciso encontrar minhas coisas e colocar elas de volta no lugar Você me ajuda? Sim? Então vamos lá! Livros de histórias, livros de histórias, onde estão? Estamos aqui, estamos aqui, como vai? Livros na prateleira! Sim! Bola de futebol, bola de futebol, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Bola na minha caixa de brinquedos! Perfeito! Giz de cera, giz de cera, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Giz de cera na minha gaveta! Papel amassado, papel amassado, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Isso vai na lata de lixo! Uhul! Meu quarto já está ficando mais arrumado! Isso! Meu pijama, meu pijama, onde está? Pijama vai na cesta de roupa suja! Estou aqui, estou aqui, como vai? Agora vamos arrumar a cama! Ursinho de pelúcia, ursinho de pelúcia, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Ursinho de pelúcia fica na cama! Yay! Meu quarto está arrumado! Obrigada! Tchau, tchau! Campo das Crianças Inscreva-se para assistir mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.